É um prazer muito grande estar aqui, eu quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade, quero também agradecer ao pastor Manolo que me deu esta honra e esse privilégio de poder falar a vocês nesta manhã. Eu quero também mandar um abraço muito especial para muitas pessoas que estão nos assistindo, e isso parece ser o chavão de hoje, quando um orador começa a falar e tem uma transmissão ao vivo, ele sempre fala isso, mas eu tenho alguns nomes para mencionar porque eu sei que eles estão online, eu já li as mensagens deles ali no chat do Youtube. Eu quero agradecer muito ao Alex que está lá em Rio do Sul, Santa Catarina, o Reginaldo, a Marisa, a Sueli, as famílias de todos eles, quero agradecer também a minha mãe que está nos assistindo da Flórida, minha irmã e todos os meus familiares, tenho também o privilégio de estar falando para a minha esposa que está lá no Brasil, no interior de São Paulo, em Jumirim, ela está num sítio, espero que o sinal deles lá não caia, porque no sítio é mais difícil, mas ela está lá e já deixou um recadinho também, que Deus abençoe a todos vocês em qualquer lugar que vocês estejam. Quero também mandar um abraço para a Ana e para a Mariane que estão nos assistindo da Inglaterra. Que privilégio, né? Essa é a tecnologia, quem diria que eu ia falar para 3, talvez 4 continentes ao mesmo tempo? É só a tecnologia. Essa tecnologia traz muitos privilégios, mas traz muitos problemas também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Eu gostaria de fazer um desafio a você, mas antes de eu fazê-lo eu preciso de me certificar de uma coisa, quantos aqui tem um celular funcionando na mão? Pode levantar o celular para mim, por favor? Você não vai ser pedido para desligar não, fique tranquilo, tá? Deixa eu ver, 1, 2, 3, olha tem bastante, tem, vai levanta por favor, então agora eu quero que você faça uma ligação telefônica, você pode fazer isso agora? Eu quero que você ligue para uma pessoa que Deus vai te mostrar, não sei se é um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um amigo de longa data. Pode ser uma ligação, não faça de vídeo e nem em voz alta, mas eu quero que você ligue agora para alguém e faça uma oração de 10 segundos com essa pessoa. Você vai ter que ser um pouco frio e dizer, desculpa, eu não posso conversar, mas eu quero fazer uma oração com você, porque eu acabei de orar na minha igreja e eu vou orar nesse momento. Então, por favor, já estão me ligando aqui, o Alex que eu mencionei lá de Rio do Sul. Então, por favor, pegue o seu telefone, ligue para alguém agora e faça uma oração com ele e peça uma bênção do Senhor para a vida dele. Pode fazer, por favor. Alô? Amém. Obrigado. Bom? Amém. Vamos fazer uma oração? Muito obrigado pelo privilégio. Nesse momento, eu tenho que me transformar o Alex e o seu caminho. Obrigado por esta oportunidade. Nós possamos, de alguma forma, aprender a usar a tecnologia que está à sua disposição. Para o crescimento da vida dele e para a 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 vida dele. Um abraço muito obrigado. Tchau, tchau. Mais 30 segundos para você terminar a sua ligação. Se a pessoa que você tentou não pôde te atender, manda uma mensagem de texto para ela e diga estou orando por você, tá bom? Isso vai fazer um bom trabalho. Amém? Alguns terminando. Pode ir terminando se você quiser, mas eu vou começar a falar, tá bom? Eu trouxe a minha oferta, mas não tive a oportunidade de colocá-la porque nós estamos com alguns procedimentos temporários pela Covid, né? Mas lá no final vai ter um pessoal na porta coletando a sua oferta e eu vou poder dar a minha também, ok? Teoria versus a prática. O que isso diz para você? O ensino falado na escola ou pelo pai, por um conselheiro, por um pastor, por um ancião versus o exemplo da vida sem palavras. O que isso diz para você? Uma régua que mede, que corrige e uma flor que se dá com amor sem palavras e sem a intenção de machucar. O que isso fala para você? Você acha que o fim do mundo está perto? É muito complicado falar sobre isso porque a gente entra no assunto de profecia, ensinamentos, tradição. E aí eu me lembro de familiares, amigos, de um avô, de um tio, de um pastor que há 30 anos atrás dizia que Jesus estava para voltar e que estaria provavelmente chegando no nosso tempo, não daria muito tempo. E aí já passaram-se 30 e poucos anos e a nossa conversa continua a mesma. Será que está se tornando charlatanismo? Será que a igreja adventista agora está sendo charlatã em falar tanto tempo, por tantas décadas sobre a mesma esperança que não se concretiza? O que você pensa sobre isso? Falta muito para Jesus voltar? Falta pouco? Eu, sinceramente, comecei a me cansar de ouvir algumas histórias. Não, não falta um ano. Agora chegou. A mesma história que eu estou ouvindo por causa do Covid, por causa da ordem mundial, eu já ouvia quando eu era adolescente. E lá eles já me falavam que já estava acontecendo coisa para acontecer lá. E ainda não aconteceu. Será que nós estaremos falando sobre isso daqui 30 anos novamente? Qual é a sua expectativa sobre a volta de Jesus? Ele vem ou não nos nossos dias? Eu acredito que ele venha. Mas agora a questão é saber se vem enquanto eu estou vivo. Ou será que eu estarei no grupo dos que serão ressuscitados? E quando você fala ou pensa sobre as pessoas que você perdeu no caminho desta vida, um querido amigo, um querido familiar, alguns perderam seus pais, outros perderam seus filhos, outros perderam seus irmãos. O que vem na sua mente? Nossa, mas e aí? Quando vai ser? Quando vai ser essa linda pintura que está cravada no meu coração de uma volta de um Cristo que vai ressuscitar os meus amados e toda a tristeza vai acabar? E aí é a eternidade que começa. Isso é claro para você? Ou ainda é um pouco escuro, nublado? Vamos abrir a Bíblia e vamos ler para aqueles que estão em casa e se você também quiser acompanhar, acredito que teremos projetado para nós o primeiro verso, Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Quanto tempo atrás isso foi escrito, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Você acredita nisso? Espera? Fala para as pessoas sobre isso? Ou está um pouquinho reservado no canto porque está com medo de ser charlatanismo? Está com medo de entrar na mesmice? E essa mesmice ela é bem adventista, porque pouca gente, mesmo no mundo cristão, está falando sobre a volta de Jesus. Eu acho que essa é uma promessa que enche o coração de qualquer pessoa. Por exemplo, se você tem um amigo, um familiar, um colega de trabalho que está com o coração quebrantado porque perdeu alguém querido, num acidente, numa doença, no Covid, quando você diz, olha, eu acredito que Jesus vai voltar e você vai poder reencontrar essa pessoa. Jesus vai ressuscitar os mortos. E até que se prove o contrário, todos os que morreram estão salvos em Cristo. Nós não somos juízes, não podemos avaliar essas coisas. Então, isso de alguma forma traz algum consolo. Mas, será que a gente está vivendo de acordo com essa promessa? Porque acreditar é uma coisa, mas o dia a dia vai endurecendo o nosso coração, a correria, as cargas, o peso, e a gente acaba se endurecendo, muitas vezes esquecendo. Não estou nem dizendo que a gente não acredita mais, mas a gente põe um pouquinho de lado naquele criado mudo que está bem poeirado, sabe? E eu não estou falando da Bíblia, eu estou falando de uma esperança. A esperança da ressurreição, do encontro com os ressurretos e a volta de Jesus. Eu, às vezes, acho que tem o coração mais duro que ele deveria ser. Às vezes, a gente está na rotina das horas de trabalho. Acredito que posso dizer que quase todos nós aqui somos imigrantes em algum lugar. Eu estou na Inglaterra, você está nos Estados Unidos. Poucos de nós, talvez nenhum nasceu aqui, talvez temos um, dois ou três, não sei. Mas nós somos imigrantes e é tão difícil ser imigrante, não é? Chega um momento que a gente se adapta, tudo certo, mas continua tendo algumas coisas que estão faltando. Ou falta o abraço da família, porque estão todos distantes. Ou falta aquela comidinha preferida, que nos dias de hoje está cada vez mais fácil comer, né? Hoje eu vou comer arroz com piqui. E olha só, eu nunca comi, vou experimentar hoje. É uma coisa bem brasileira, né? Então, ontem nós fizemos rodízio de pizza, para poder lembrar do Brasil, porque é difícil achar um rodízio de pizza fora do Brasil. Parece que tem um aqui em Dallas ou aqui no Texas, mas na Inglaterra você não vai achar rodízio de pizza. E a gente sente saudade daquelas coisas que nos lembram da nossa casa, da nossa família. As pizzas de sexta-feira à noite nas famílias adventistas, não todas, mas tem muitas que fazem questão de não falhar. É incrível. E essas coisas, a gente sente tanta falta delas, mas é muito mais das pessoas, né? E quando você é imigrante, você entra numa rotina que é uma rotina mais pesada do que quem não é imigrante, na maioria das vezes. Porque você está aqui com um propósito. Eu estou lá na Inglaterra com um propósito. A gente tem que pagar a conta, a gente tem que alcançar sonhos, a gente tem que resolver problemas, e às vezes ajudar outras pessoas. E isso não é fácil, porque não são apenas seis, sete ou oito horas de trabalho por dia. A maioria passa longe desse número. E aí o seu tempo diminui para as coisas que também são importantes. E uma delas é desempoerar o criado mudo e tirar daquela gavetinha lá de baixo a nova e mais atualizada esperança na volta de Jesus. E aí esse texto aqui precisa ser limpo, desempoerado, porque ele significa muito. Jesus está voltando, eis que vem com as nuvens. Eu quero ir para o segundo texto agora, que é Ezequiel 36, 26 até o 28. Esse texto, ele fala para mim hoje. Tinha uma conexão dele com a lição da Escola Sabatina para aqueles que estavam aqui. E essa conexão é linda, porque ela diz para mim e para você, por mais que você tenha esquecido, ou está lá bem poerado no seu criado mundo, o seu coração endureceu, você já não se emociona, ou não é tocado, ou não sente o chamado Espírito Santo, parece que está tudo muito frio, muito árido, muito seco, muito ruim, muito pesado. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de... Um coração de carne, ele tem condições de receber algo de fora. O de pedra não recebe, não entra uma agulha, não entra uma faca, talvez uma britadeira, mas o Senhor não trabalha com britadeiras, Ele vem com muito carinho, Ele vem com cuidado, Ele bate e espera. E o de pedra jamais se abre. Não, não tem jeito. Bateu na pedra, ninguém do lado de dentro está ouvindo. Você não ouve o chamado de Deus através do Espírito Santo se o seu coração não for de carne, porque é só assim que Ele fala com você. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. É isso que precisamos. Que o Espírito Santo comece então a renovar o nosso coração. Esse é o primeiro pedido hoje. Vamos pedir a Ele, Senhor, me ajude a ser mais sensível à Tua voz. A ser mais aberto à batida que o Senhor constantemente dá no meu coração e pede para entrar, mas não arromba a porta e não vai usar a britadeira. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ser um pouco mais sensível, cuidadoso, atencioso. E eu quero, em nome de todos, se me permitem, pedir a Deus que nos amoleça o nosso coração. Eu quero pedir a Ele que fale a nós, que nos permita ouvir a Sua voz. Nós precisamos de ouvi-Lo. Já é tempo de olharmos para o alto. Já é tempo de vermos a glória. Já é tempo de abraçarmos a esse Jesus que bate, mas que não arromba. Ele está voltando e não valerá a pena estar do lado dos que pedirão para as pedras caírem sobre eles. Nós devemos estar do lado dos que dirão, sim, este é o nosso Senhor a quem aguardávamos. Eu quero dizer isso. Você quer dizer? Você que está em casa, Alex, Ana, vocês querem dizer isso? Mamãe, com certeza. A minha mãe teve a honra, eu acho que é uma honra, né? Ou uma dor de cabeça, de ler o meu sermão antes de eu vir para cá. Eu tive que mostrar para ela, porque ela estava curiosa. O que você vai pregar? Mostra para mim, conta para mim, fala para mim. E eu falei, então, toma aqui, lê aí, eu não vou falar nada. E ela leu, e ela fez um pacto antes de eu pregar o sermão, eu já estou aceitando o apelo do sermão. Então, agora eu já fico tranquilo, porque uma pessoa já aceitou o apelo do meu sermão, ainda que eu não tenha feito ele. Então, eu já tenho uma missão cumprida. Devemos estar prontos para receber o prêmio da vitória. Esse que é o prêmio que será dado ao time dos vencedores. Hoje, vimos na lição também, que o nosso sumo sacerdote é um campeão. Ele não perde batalhas. E eu quero ser um campeão. Como é bom quando o seu time de futebol, ou de basquete, ou de... A maioria, eu espero, prefira futebol do que futebol americano, mas quem está nos Estados Unidos acaba gostando também, né? Beisebol e etc. Mas eu espero que você não esqueça de quão bom é comemorar a vitória. E como é bom ser brasileiro quando se fala de futebol. Mesmo que, ultimamente, a coisa não está fácil. Mas como é bom quando se fala de futebol, é só cinco vezes campeão mundial, né? Eu sou santista, eu sei o que é ser campeão. Meu time ganha muito. Meu primo é São Paulino, ele ganha menos do que o Santos, mas ganha também. Por falar em primo, se vocês não sabiam, o pastor Márcio é meu primo, tá? Então, nós estudamos juntos. E eu sei o que é ser campeão. Ele sabe, e eu acredito que você também saiba. Você já comemorou. Você já foi festejar com os amigos alguma coisa que se ganhou. Alguns ganharam um aumento de salário. E é muito bom, não é? Mesmo que não seja o que você esperava, mas pelo menos não foi uma redução salarial. Quando é anunciado um bônus na empresa, é ótimo. Quando você ganha uma gorjeta no trabalho que você faz, por mais que seja assim, cão, é bom demais. É ou não é? Mas, se a gente começar a falar sobre essa vida espiritual, a gente vai ler o terceiro verso, 2 Timóteo 4,8. Porque aqui, você vai entender como é importante a gente saber valorizar as vitórias. Porque existe uma grande vitória chegando para você. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam. Queridos, a gente precisa amar a vinda de Cristo. Não é só falar e conhecer. Amar a vinda de Cristo é mais sério. Porque, quando você ama alguém e está esperando esse alguém, tudo muda na sua vida. Quando eu entrei em contato com o meu tio Nathanael, que eu chamo de Nath, tio Nath, e falei, tio, estou indo para Dallas ver vocês. Existe amor envolvido, porque são histórias. Eu conheço desde que eu nasci. Ele era o primo do meu pai. Eles cantaram juntos. Ele era o membro do quarteto que minha mãe tocava. Eu ia à casa dele, brincar com os filhos dele. A minha tia Débora, ela estava sempre cuidando de todo mundo, e de mim incluído. E ela me disse ontem que ela me pegou quando eu nasci. Eu era recém-nascido e eu não sabia disso, tia. Olha só, que maravilha. Esse laço, quando você recebe a notícia, eu estou indo aí para passar três dias com vocês, e ele foi tão aberto, falou assim, mas estamos felizes. E a princípio eu ia ficar em outro lugar, então eu iria só passar um dia com ele, ou um sábado, e depois eu mudei de ideia e houve uma necessidade, e eu falei, tio, acho que vou ficar na sua casa. E ele já me mandou, sabe o quê? A foto do meu quarto. Ele não falou maravilhoso, nem nada. Não precisou falar, ele só mandou a foto. Aqui é onde você vai ficar. E olha, isso aquece o coração, né? Porque de um outro lado onde não existe amor, pode haver uma desculpa, ou pode ser uma genuína dificuldade, que não se faz um esforço para te ajudar, porque realmente nem todo mundo precisa e deve abrir portas para ninguém. Bem, eu acredito que essa é uma exclusiva decisão de cada um. Mas quando você é bem recebido, você entende que existe amor envolvido, existe carinho, existe cuidado. E amar a vinda de Cristo não é apenas falar dela, mas é realmente ser apaixonado pela ideia. E isso vai mudar na hora de você falar para alguém sobre a vinda de Cristo. Quando eu falo da minha esposa, as pessoas se encantam, porque eu a amo. Quando eu falo de um primo, de um tio, de um pastor amado, as pessoas ficam curiosas e falam, eu quero ouvir esse pastor, porque o que ele falou desse pregador é fantástico, eu quero ouvir o pastor falar. A gente precisa também amar a vinda de Cristo. Devemos estar prontos para abraçar os queridos que hoje descansam no Senhor. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu perdi muitas pessoas amadas na minha vida. Pessoas novas, pessoas mais idosas, alguns de acidentes de carro. O meu pai faleceu de acidente. Mas eu perdi pessoas amadas por doenças, por idade. E isso é muito triste. Mas, graças a Deus, nós temos a esperança da vinda de Cristo e da ressurreição dessas pessoas. Agora, eu queria perguntar para você. Você ama a vinda de Cristo ou você ama a ressurreição das pessoas que você perdeu? Eu acho que as duas podem andar bem próximas. Mas, se só for o amor aos que vão ressuscitar, eu lamento te dizer, mas há um risco de que você nunca se encontre com essas pessoas. Eu preciso amar aquele que vai ressuscitar. citar os meus amados. Aí sim a história muda, porque aí o pacote vem completo. Aí tem muita coisa envolvida. E eu quero abrir a Bíblia agora em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. E para mim, esse texto, ele faz a grande diferença na nossa vida como adventistas que cremos no retorno de Cristo. Esse texto é lindo. Ele tem detalhes, ele tem floreamento, ele tem poesia, ele tem impacto, ele tem peso. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então tá, você ama a vinda de Cristo e você vai ter um presentinho extra. Porque encontrar as pessoas que nós perdemos não tem preço. Não tem nem como explicar. E é tão emocionante, é tão emocionante que já impressiona e toca antes mesmo de acontecer. Não é só aquela ah tá, vai acontecer. Ah, na hora que você for lá na final do jogo, você vai ver a emoção. Agora você só está falando dela. Mas aqui você já começa a se emocionar e a se impactar antes mesmo de acontecer. E olha o que diz mais. Depois, nós os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Não existe esperança maior do que a volta de Jesus. e ela é tão grande que ela vem com esse recheio maravilhoso, a cereja do bolo, que é poder encontrar as pessoas. Eu não tenho palavras para explicar o que eu vou sentir, o que eu já sinto agora, em ver o que poderá acontecer se eu estiver amando a vinda de Cristo. Abraçar o meu pai, tocá-lo, sentir o seu cheiro e falar agora ninguém mais nos separa. Acabou. Acabou qualquer problema. Inclusive morar distante. É todo mundo grudado. E nunca mais se separar. Porque quando você se despede das pessoas queridas, mesmo através de viagens e mudanças, parece que um pedacinho também morre. Você fica assim, uma facadinha menor, mas ela existe ali no coração, porque você está longe das pessoas queridas. E a morte amplia ainda mais essa dor, e essa dor não tem fim. com o tempo ela diminui, mas continua muito forte a falta que a pessoa nos faz, a dor que se transforma em saudade, em nostalgia, em lágrimas em muitos momentos. Não é fácil. Mas eu pergunto, e você está preparado para poder receber ao Senhor nos ares e ver e abraçar os que vão ser ressuscitados em Cristo? Eu quero. E se eu ainda não estou agora, hoje, neste sábado, na sua casa, na igreja, aonde vocês estiverem, em todos os possíveis lugares desse mundo, agora é a hora de dizer, Senhor, se eu não estava, começaremos então. Me dá um coraçãozinho mais mole, coraçãozinho de carne, tira esse coração duro, insensível, indiferente, incrédulo, porque eu quero entender, ouvir e aceitar a sua voz. Eu quero entender que o Senhor está voltando para me buscar. Ainda que demorem 30 anos ou se forem 3 dias, Jesus pode voltar para nós a qualquer momento e você já ouviu essa história. E essa história é verdadeira. O capítulo 21 de Apocalipse fala sobre coisas que não mais acontecerão quando Jesus voltar. e as coisas que mais me encantam depois do convívio eterno com Cristo, porque esse é imbatível, é a ausência da dor, é o término das lágrimas, é o início da eternidade. E eu falei também na lição hoje, não tem como a gente descrever a eternidade porque nós somos mesquinhos limitados humanos. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. E às vezes, esse processo que já é curto é interrompido por uma tragédia. Mas eu e você poderemos começar a entender a magnitude do Deus eterno e Todo-Poderoso quando Ele voltar, porque Ele vai nos dar a chance de sermos para sempre seres vivos, não mais sofrendo. A gente nunca vai ser eterno, mas nós estaremos eternos. Deus é eterno, Ele não tem começo, não tem meio, não tem fim, Ele é eterno, mas nós poderemos beliscar esse presente chamado eternidade quando Ele voltar. que promessa, queridos, é muito bom podermos sonhar desde agora e é bom que você sonhe de olhos acordados porque vai acontecer na sua vida. Essa esperança da volta de Jesus. Você não pode perder essa, não tem como, a gente não pode deixar escapar essa oportunidade. Isso é um tesouro. Eu estava ouvindo o pastor Bullion num vídeo no YouTube há um tempo atrás e aquilo remarcou que eu já tinha escutado ele falando ao vivo. Foi muito especial e ele disse assim, às vezes eu conversando com uma pessoa que não acredita em Deus, eu chego à conclusão que é muito mais difícil e muito mais triste você ser um ateu do que ser um crente em Cristo porque vamos supor que tudo vai dar errado que a nossa crença não vai dar certo e nós vamos nos decepcionar ao máximo. Eu prefiro morrer com essa esperança do que morrer sem esperança nenhuma porque essa esperança já me ajudou agora já mudou a minha vida hoje é a esperança na volta de Cristo e quando você começa a estudar e ir mais a fundo você começa a ter conviculado que são e certeza e o coração de carne assimila os chamados do Espírito Santo ver os queridos que descansam no Senhor ver aqueles que marcaram a nossa vida poder encontrar com o Mestre que ressuscitou-os e por isso vai ser ainda mais significativo esse meu Mestre e esse seu Salvador nós iremos para sempre viver com essas pessoas com o nosso Deus poderemos também encontrar os nossos heróis da fé eu sempre digo que para mim o José do Egito vai ser se eu puder escolher a primeira pessoa que eu vou querer abraçar no céu depois de Jesus Cristo e agora para encaminharmos para o final eu gostaria de ler uma poesia ou um poema que foi escrito por um escritor conhecido de praticamente todos vocês o pastor Mark Finley e é o título do meu sermão na verdade não é original ele é um plágio porque eu tirei esse título desta poesia ou desse poema em algum lugar em algum lugar de fronte a um simples prédio de apartamento uma jovem apanha o seu filhinho e o ergue para cima nos braços olhe filho ela grita ele está vindo realmente está acontecendo Jesus está aqui em algum lugar andando pela cidade um casal se abraça olha para cima eles tentam falar mas não podem apenas balançam suas cabeças maravilhados em algum lugar num pequeno cemitério familiar situado numa pradaria varrida pelo vento a terra se abre as flores que uma tristonha mãe colocaram na tumba são lançadas de lado um pequenino caixão se abre e ouve-se o choro de um bebê imediatamente um anjo voando desde o céu leva a criança aos braços maternos em seguida o nenenzinho está ao lado da mãe que contempla o céu em estupefato silêncio a mãe olha para o rosto do filhinho por um segundo a última vez que olhou para aquele rostinho ele estava pálido e contorcido de dor após haver perdido a batalha faleceu e descansou mas agora o filho está balbuciando sua carne está novamente morna e rosada os seus olhos brilham enquanto se deslumbra fitando o rosto materno tremendo a mulher estreita o bebê contra o peito quando se volta para agradecer o anjo ele já se foi voando para outra missão em algum lugar num cemitério urbano um jovem se encontra em pé ao lado do seu sepulcro aberto no princípio ele se sente desorientado pela brilhante luz que o envolve ele não tem ideia nenhuma de como chegou lá a última coisa de que se lembra é de um caminhão atravessando em frente ao seu carro na estrada teria porventura sobrevivido ao acidente ele nota o seu nome na lápide procura algo e suspende a respiração agora o jovem encontra-se com seus queridos e juntos felizes e certos da eternidade observam os céus é isso é Jesus Cristo que aparece a ele todos se consagraram e agora todo o planeta está iluminado por sua presença agora eles sabem que nunca mais se separarão os salvos começam a notar que seus pés estão mais leves e já não estão mais tocando o solo eles se sentem leves de repente e parece que voam erguem-se do chão para ir ao encontro do ultrafascinante espetáculo dos céus famílias se abraçam no caminho ao encontro de Jesus estes são os últimos momentos os últimos segundos da história humana eu não sei se há algo mais lindo do que isso se houver por favor me apresente porque eu quero conhecer mas esperar esse momento e isso encanta todos de todas as idades você falar para uma criança que quando Jesus voltar ela vai subir voando flutuando ela já começa a lembrar dos drones das coisas maravilhosas que ela vê na televisão e aí você consegue dizer para uma criança para um adolescente nós iremos subir ao encontro de Jesus nos ares não vai ter escada não é elevador não é escada rolante é realmente milagre é realmente sobrenatural e há uma paixão sobre o sobrenatural todo mundo fala sobre coisas sobrenaturais tem alguns que falam coisas que a gente tem que se segurar para não dar risada mas quando a gente fala sobre a volta de Cristo e o encontro nos ares porque esse Cristo não vai encostar nesta terra mais ele vai só esperar no ar e nós iremos subir ao seu encontro e subiremos e não vai ser uma subida muito rápida porque eu não acredito que eles vão utilizar equipamentos modernos vai ser realmente o poder sobrenatural o poder de Deus e essa jornada eu já acho que vai ser uma grande abertura da eternidade imagina você subindo para o céu que não é aqui pertinho não é depois da camada que protege o nosso planeta com a gravidade e etc não é um pouquinho mais longe e você vai e eu vou subir com Jesus no ar já pensou como será lindo isso eu gostaria de convidar você a tomar algumas decisões hoje e esse convite vai para mim também nós precisamos decidir a primeira coisa é que nós peçamos ao senhor como vimos anteriormente senhor troca o meu coração tira esse coração tão difícil petrificado que não consegue sentir mais nada não consegue ouvir a tua voz e coloca um coração de carne um coração mais macio mais bondoso mais calmo mais sensível a voz de Deus peça ao senhor que te dê um coração de carne a segunda coisa eu gostaria de convidar você a me acompanhar é pedir que depois dessa troca desse coração que pode estar acontecendo exatamente agora não é um plano para o mês que vem não é um plano para a semana é agora senhor troca o meu coração eu não consigo mas o senhor fazendo muita coisa pode acontecer e com esse coração aí você pode pedir a segunda coisa senhor me ajude e me ensine a amar a sua vinda eu quero amá-la eu quero desejá-la eu quero falar dela mas não necessariamente para ser o pregador da volta de Jesus que se apresenta muitas vezes como um charlatão mas eu quero ser a pessoa que vive amando a volta de Cristo e isso não vai necessariamente envolver palavras é uma vida é um testemunho é uma forma de viver de olhar de falar com as pessoas porque você vai ser transformado e sem perceber vai pregar sem palavras e eu quero isso eu gostaria muito de ter o poder de poder passar sorrir e transformar vidas isso no ser humano não existe mas o poder de Deus em mim pode fazer isso e eu gostaria de pedir a Deus que me ajude a amar a sua vinda e a terceira e última coisa por favor senhor ajude-me a estar preparado para poder subir nas nuvens com o senhor e abraçá-lo para a eternidade você gostaria de passar por essa experiência que vai estar para sempre com você nunca vai se eliminar da sua vida eu quero e eu gostaria de convidá-lo para que eu faça também esse é o momento em que nós vamos cantar se alguém ia anunciar o hino final eu tirei a sua parte hoje porque eu quero anunciá-lo nós vamos cantar juntos enquanto nós cantarmos eu quero convidá-lo a tomar algumas decisões eu gostaria que você não se levantasse para cantar o hino final nós vamos sentar cantar sentados mas eu gostaria de convidar você aqui no momento em que você estiver cantando se é que você quer cantar porque se você não quiser não tem problema fecha o seu olho eu fico sentado está tudo certo mas eu quero que você cante e só se levante e por favor demore um pouquinho para dar um pouco mais de drama tá bom mas eu quero que você só se levante quando você entender que está acontecendo um milagre na sua vida que o seu coração está sendo transformado que você começou a ver que é possível amar a vinda de Cristo e que em breve daqui a alguns dias ou alguns anos você vai encontrar a Cristo e aos seus queridos aqueles que estão hoje descansando esta é a maior decisão da sua vida que você possa cantar conosco e quando você sentir você levanta cantando e depois nós vamos orar o que você acha que você acha em Tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei envolve os olhos ao passado ver a cruz o meu sofrer queres provas mais do que esta tanto amei que a vida tem pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei se na história deste mundo já meus pés empoerei mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer ainda assim ainda assim não haveria de me esquecer de Ti mas ainda que demore ou mesmo que pareça eu não esqueci de voltar e pronto estou a cumprir mas ainda que demore ou mesmo que pareça eu não esqueci de ti virei virei maneiras mas esse coração só vai ouvir se ele não for de pedra nós só iremos abrir quando o senhor bater a porta se nosso coração for de carne então por favor ajude-nos e transforma o nosso coração nesse momento dá-nos a sensibilidade espiritual e a capacidade que só vem de Ti de ouvir a voz do Espírito Santo nós queremos também desenvolver e aprender a amar a sua vinda e isso vai trazer tantas outras bênçãos para a nossa vida nós iremos encontrar com as pessoas que nós perdemos e nós poderemos abraçá-las e vamos viver para sempre com elas por favor senhor traz ao nosso coração que agora é de carne esta esperança latente viva e real e que nós possamos não necessariamente através de palavras mas através de um testemunho de vida do amor do carinho do abraço da compreensão e do olhar possamos aprender a pregar sobre a sua vinda perdoa-nos salva-nos e prepara-nos para o seu retorno em nome de Jesus amém